Faça um tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não tô brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já tá acostumado a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Então, meus amigos, o Brasil hoje é um párea internacional. Veja que na ONU o Brasil reconhece as violações aos direitos humanos das mulheres, do Irã, mas se abstém de exigir investigação, baseado em um espírito de diálogo construtivo que não reconhecemos quando é Estados Unidos ou Israel do outro lado, o Brasil vai se abster. É a autodeterminação dos povos e o diálogo. Queremos diálogo com o Irã, queremos diálogo com a China, queremos diálogo com a Rússia e os Estados Unidos e Israel. Esse é o Brasil lulista de hoje. Aliás, Lula... É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos. Quando a sociedade pede o direito, perde o direito da indignação, tudo fica normal. E quando tudo cai na normalidade e que a gente não acha nada diferente, que a gente não se digna com nada, significa que alguma coisa está errada no nosso comportamento. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele tem método. Por isso ele inventou esse número, que não tem perna em cabeça. Se vocês duvidam, vamos lá, para ele mesmo, fazendo isso, ele é reincidente, fazendo isso várias vezes e explicando que mentia mesmo. Nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos para a gente... Nem sabia, tem uns quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números. Sabe, se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido, calorosamente, pelos franceses. Quando eu terminou de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. E acha graça, isso é importante mostrar para o jornalismo que a gente faz aqui, né? Que a Globo oculta. Isso é coisa de psicopata. O psicopata não tem empatia, ele sabe que os outros enxergam o que ele faz como errado, mas ele não tem empatia, por isso que muitas vezes ele se entrega, porque ele quer se vangloriar da estratégia que ele usa para manipular os outros. Lula é um psicopata. E eu afirmo isso com um diagnóstico de psiquiatra renomado, que já me falou. Rodrigo, todos os traços de psicopata, sim. Sim. Agora, foi esculachado pelo chanceler israelense, né? Deveria haver uma lei que obrigasse toda pessoa que deseja se tornar presidente a aprender a contar, escreveu Israel Katz, marcando o Brasil virando um párea, um motivo de chacota no mundo. E o Lula faz o quê? Vendo que a popularidade está em queda, começa a falar de religião. Vai lançar o slogan fé no Brasil, começa a falar de milagre, começa a usar palavras-chave para tentar recuperar um pouquinho o eleitorado evangélico que cai entre nós. Como é que alguém evangélico pode votar num petista? Lula gastou 61% a menos que Bolsonaro em campanha contra a dengue. Ou seja, houve deliberadamente um corte drástico nos gastos para combater a dengue. morreram mais de mil pessoas, agora acabamos de saber. O vice-presidente da Caixa Econômica Federal morreu. E aí, vamos chamar o Lula de genocida ou não? O Lula não pode ser chamado disso. Na Globo a gente sabe que não pode, porque se ele cortou 60% a verba da dengue, ele deu 60% a mais de publicidade para o Globo em relação aos anos de Bolsonaro. Então, a Globo tem milhões e milhões de motivos para agir como age, como Lula News, como assessoria de imprensa desse desgoverno. E os tucanos nessa história toda? E os tucanos? Bom, os tucanos estão minguando. E o da Atena resolveu fazer um abraço dos afogados. Resolve ir para o seu 11º partido, é o cara que mais muda de partido, bateu o recorde do Ciro Gomes, e vai embarcar exatamente no PSDB que está afundando. Debandada geral de vereadores. Só tem mais um senador remanescente, o Plínio Valério, que é um cara bom. Então, devia picar a mula logo, porque cá entre nós, o PSDB acabou. E, merecidamente, porque a estratégia das tesouras é que chegou o fim, para desespero desses tucanos. Eles querem continuar fingindo que eles são antipetistas e que não há nada à direita deles. Olha aqui, inquérito que cita Rui Costa vai virar a Disney do bolsonarismo. O ministro do Lula é acusado de corrupção e a preocupação do jornalista, eu não sou nem esquerdista, nem direitista, nem taxista, eu sou jornalista, dizia o Josias na bancada do 3 em 1 para mim, quando eu chamava ele de militante de esquerda. A preocupação dele com o escândalo de corrupção envolvendo o ministro petista é o prazer dos bolsonaristas. Vai virar Disney dos bolsonaristas. O cara só pensa em Bolsonaro, acordou o vizinho com dor de dente, ele fala, é culpa do Bolsonaro, hein? E ele fica lá viajando e tendo bad trip com um bolsonarista o tempo todo. Não é possível um negócio desse, isso é doença, isso não é jornalismo, isso é doença, doença psiquiátrica. Vou falar nele, Bolsonaro implora por uma tornozeleira eletrônica, escreve Josias no UOL. O que esse cara fuma? Bolsonaro está lutando contra o sistema para não ser um preso político. E o Josias cria a narrativa de que ele está implorando por uma tornozeleira eletrônica, porque onde já se viu ele convocar a manifestação pacífica? Não pode, né? Onde já se viu ele ir para a embaixada da Hungria? Não há nenhum crime nisso. Olha, esses são nossos jornalistas. Mas os petistas estão começando a pagar os seus pecados, porque a coisa toda afunda, tudo vai degringolando. E os petistas também vivem no Brasil sendo destruído pelos PT's. Então, professores são alvos de cadeiradas durante confusão em eventos de sindicato em Fortaleza. Minoria truculenta composta por arruaceiros, covardes e antidemocráticos. Agora todos eles têm a senha, né? Qualquer confusão que acontecer é uma manifestação antidemocrática fascista, de professores ligados aos sindicatos da esquerda. É briga interna no quintal de vocês, porque o Lula pratica sempre a estelionata eleitoral, faz promessas e entrega zero de reajuste. É um problema de vocês. Vamos ver as imagens? Esse é o clima no Brasil petista de hoje. O ódio foi superado. O amor venceu. E olha aí o resultado. Não foi por falta de aviso. Nós vamos ter direito de rir da desgraça ou não? Porque, claro, me preocupa muito as pessoas inocentes, né? Que vão pagar o pato e que não fizeram um L. Merecem se dar mal. A gente sabe disso. Gente que defende o MST não merece paz na terra, né? Dilema no campo. O governo lança medidas para evitar invasões do MST e abre flanco para desgaste com agro. Acredita quem quer, né? A ameaça do Abril Vermelho vem pelo MST justamente porque ele sabe que tem companheiros no Palácio do Planalto. Por que o MST sumiu do mapa com as suas invasões criminosas durante o governo Bolsonaro? É só pensar, né? Então, quando teve a CPI do MST, nós vimos o que fez a bancada petista. Foi lá defender os companheiros, botar boné, falar que estão tentando criminalizar o movimento social importante. Foram lá defender os criminosos. Então não vem com esse papinho. E a coisa começa a degringolar. Apenas 34% dos brasileiros estão satisfeitos com a economia do país. E eu penso, quem são esses um terço aí? Bom, um terço de servidores públicos, mas já começou a dar ruim, né? Empreiteiros não tem tanto assim. Tem seis só. Tem uma meia dúzia de seis ou sete. Fiesp. A turma que está recebendo os subsídios do bigodudo do BNDES de novo. Mas isso dá um terço. Mas, de novo, está em queda livre. Está em queda livre. Vão restar aqueles típicos 20% remanescentes que vão sobrar. Porque a coisa vai piorar. Não se desespere hoje. É importante. Sextou, gente. É importante que vocês não se desesperem hoje. Por quê? Porque amanhã vai estar pior que hoje. E depois de amanhã é pior do que amanhã. Então tem que diluir o desespero no tempo. Vocês acham que eu sou pessimista, né? Estímulos ao crédito tiram força da política monetária. Política monetária é essa que vem de um Banco Central independente, cujo presidente ganhou prêmios internacionais, e é pensando em antecipar a saída. Então vai dar muito certo. Mesmo com a atuação do Banco Central, não adianta porque o governo estimula crédito de forma irresponsável. E o Banco Central vai cair na mão de um petista. Vai dar muito certo, Brasil. Eu sou pessimista. Ou eu estou vendo com clareza que esse é um governo pior do que o Dilma 2. Vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, com o aplicativo em português. Façam o tal do triple C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, que às vezes você sabe, se a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, é importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu vou fazer isso.